O sertão do Cariri secou Secou Esse cara me enche a paciência O que é isso, seu pai? Só porque vai morrer, está sendo tratado como se fosse uma preciosidade Se o pai lhe baixa, ele pode ouvir É pra ouvir mesmo, e vou dizer na cara dele Cala essa boca Não calo Ei, quem que deu nele? Eu acho que o pau vai comer O que foi que aconteceu aí? Não aconteceu nada, não Tá cheio do cachorro É um idiota Não, não, não 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 Ai, que isso? Eu errei, ué Você vai Não 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 Errei outra vez Não 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 O Carlos é sempre assim Bebe e pronto Pois é, você viu a festa tão boa De repente acabou em pancadaria É, mas ele mereceu Oh O senhor ainda não resolveu fazer das suas férias, seu Aparício? Não, Dona Enesita Mas que tal os passeios? É É isso mesmo Se o senhor quiser nós podemos acompanhá-lo Dona Enesita, eu não resolvi nada ainda, Dona Enesita Vai dormir, vai Vai Mas o senhor não precisa de nada, não? Não precisa mesmo, seu Aparício? Não precisa nada Vai dormir, não Vá Bem, eu vou indo Eu só quis trazê-la até o seu quarto Ainda é cedo Eu não estou com sono Ah Eu gostei da sua ideia de dar os passeios por aí Ah, ótimo Amanhã eu e a Enesita vamos levá-la com o covado, pão de açúcar A Enesita não pode ir, ela precisa trabalhar Não dá pra nós dois e sozinhos? Bom, amanhã nós resolvemos isso Até amanhã, Aparício Até amanhã E é assimha, agora é que eu estou vivendo de verdade Tchau 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 É de manhã, vou trabalhar.